Foi feito um acordo com a oposição que na próxima terça-feira serão lidos o relatório e os votos em separado. E aí votaremos, estará tudo votado até a semana seguinte. Até o final do mês estaremos com o projeto no plenário, cumprindo o que tinha sido previamente acordado e que vai ser apresentado para o plenário votar. Legenda Adriana Zanotto